Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, estamos hoje segunda-feira aqui com a doutora Inarichi Kone. Vamos falar de alimentação, nutrição na fertilidade, principalmente com foco nos homens. Vamos esperar um pouquinho aqui para ver que vocês entrem. Mas a doutora Inarichi Kone, ela é nutricionista e estou aqui hoje atendendo, como toda segunda-feira na AndroScience, que é um centro especializado em cuidados da fertilidade masculina. Eu sou quem cuida da fertilidade das mulheres. E então a doutora Inarichi, ela vai falar hoje a respeito da nutrição para os homens e como melhorar a qualidade dessa alimentação. Doutora Inarichi, bem-vinda, ela está cuidando sempre aqui de todos os pacientes, do doutor Jorge Alachi, que cuida da parte masculina. Boa noite, Fernando. Já temos 11 pessoas assistindo aqui porque elas adoram a parte masculina. Na verdade, eu falo muito da parte feminina e sempre me perguntam qual que vai ser, quando vamos ter pessoas falando da parte masculina. Como estamos aqui na AndroScience, temos a nutricionista especializada nessa área. E doutora Inarichi, qual é a relação... Estou colando aqui, por isso que estou olhando aqui embaixo. Qual que é a relação da nutrição e a fertilidade no homem? Bom, boa noite a todos. Muito obrigada, doutora Júlia, pelo espaço. Eu vou falar um pouco brevemente, então, de como que a nutrição pode afetar a fertilidade, a saúde reprodutiva no homem. Então, basicamente, o que eu tenho percebido nos pacientes e que eu leio muito nos estudos, porque é uma área muito nova da nutrição. Não tem, assim, uma literatura tão ampla e abrangente e nem é muito falado sobre isso em cursos, palestras e congresso. Então, eu sempre estou estudando, principalmente a literatura internacional, para ver o que tem, que essas pesquisas são muito recentes. Então, o impacto principal é da má alimentação. Assim como todos os órgãos e tecidos do nosso organismo, a má alimentação, ela vai ter um dano na reprodução e nas sínteses biogênese, células, hormônios, que estão envolvidos na espermatogênese, que é, então, a formação da produção do espermatozoide no homem, que acontece no testículo. Então, o excesso de gordura corporal acumulada, que é muito comum atualmente, falta de ingestão... Excesso de gordura corporal é sobrepeso. Sobrepeso e obesidade. Isso, a gente tem que ser claro. Isso. A gente tem que ser claro, porque às vezes, quando a gente fala excesso de gordura corporal, não fica tão claro, às vezes, ou fica, mas assim, não nos impacta tanto. Então, o sobrepeso realmente tem um impacto na qualidade do sêmen? Sim. O sobrepeso e a obesidade. Tem muitas controvérsias nessa questão, porque é muito difícil você achar o desfecho, a causa... Isso, porque o sobrepeso e a obesidade têm muitos fatores envolvidos. Entendi. Mas a grande maioria dos estudos mostram que, principalmente a obesidade, que daí já é um grau acima do sobrepeso, mais excessivo, o maior, vai ter um impacto negativo por conta, principalmente, da inflamação que a gordura pode causar e alterar a ação de hormônios e de toda a qualidade na produção do sêmen. Ótimo. E, doutora Inari, quais seriam os alimentos que você recomenda? A gente sabe, como você acabou de me comentar, que a maioria conhecemos esses alimentos, né? Mas eu gostaria que você me contasse um pouquinho de quais são os alimentos e depois que você me diga como mudar, porque muitas vezes já sabemos, como mudar essa dieta para que seja eficaz. Como você trata os seus pacientes aqui na clínica para que eles realmente mudem e tenham um efeito positivo? Certo. Bom, o primeiro passo é aumentar, principalmente, os alimentos que contenham antioxidantes. Alguns minerais específicos também atuam. Então, zinco, magnésio, cálcio, são super importantes para que você tenha uma boa formação do espermatozoide e que esse espermatozoide seja formado com boa qualidade, motilidade, que ele seja capaz de fazer a fecundação. Outro ponto, né? Mas quais são os alimentos que você... Eu sei que são os que têm antioxidantes, mas quais são esses? Então, essa era para a segunda pergunta. Ah, ótimo. Mas tudo bem. Por exemplo, arroz integral, peixes, laticínios, carnes, são muito ricos nesses minerais. Além disso, a alimentação tem que conter antioxidantes, que é muito falado hoje em dia, né? Tem benefícios para uma série de coisas e muitas pessoas sabem. Mas o difícil é incluir eles na dieta atual, no dia a dia, dentro das questões que estão envolvidas com a escolha alimentar. Então, antioxidantes, a gente tem uma série deles. O Brasil é muito rico em alimentos e uma variedade muito grande. E é a questão do prato colorido, né? Por quê? Porque cada cor vai ser fonte de um micronutriente ou algum antioxidante. O que tem mais rico são os alaranjados e os de cor verde escura. Então, por exemplo, fazer um arroz com espinafre, com uma cenoura, colocar uma castanha na salada, você consegue aumentar a quantidade de antioxidantes. E você sabe que é muito bom, porque aqui a maioria são mulheres, né? Mas são elas que vão cozinhar. Até a foto que eu coloquei aí era uma foto de uma mulher, também comendo bem, né? Mas dando comida para o marido. Uma maçã. A maçã tem, é. E coloquei dando uma maçã. Eu acho que era uma maçã verde. Tem efeito antioxidante. Porque são elas que vão preparar a dieta do marido, provavelmente, né? Sim, a maçã tem um composto que fica na casca, que tem uma ação maior antioxidante. Mas as frutas cítricas, elas têm mais vitamina C e vitamina A, que são, que têm um poder maior de antioxidante. Por exemplo, laranja, limão, acerola, morango, kiwi, tem uma quantidade bem interessante aí de antioxidante. Vale a pena dar mais preferência para eles. A banana, a maçã também possuem fibras, possuem um pouco de antioxidantes, mas não são tão ricas assim. Então, vale a pena diversificar sempre o cardápio e incluir eles na preparação. Então, ah, vou fazer uma massa, inclui a cenoura junto, vou fazer o estrogonofe, coloco uma abóbora. Você consegue incrementar o valor nutricional, principalmente introduzindo os antioxidantes, que tem que estar presente todos os dias. Temos necessidades diárias deles e não adianta comer uma vez na semana. De vez em quando, come uma castanha, toma um suco de uva e acha que já come esses alimentos. Eles têm que fazer parte da alimentação diária, porque a produção do sêmen é um processo um pouco longo, né? É um pouco complexo. E isso vai ter impacto na formação do sêmen daqui a três meses, por exemplo. Então, não adianta comer uma vez só. Então, tem casos que a gente até suplementa, quando a pessoa realmente não consegue que isso faça parte da alimentação diária. Muito bem. Muito bem, pessoal. Fiquem muito felizes hoje que nós estávamos conversando a respeito dessas informações com a doutora Inari. E, bom, queria que vocês compartilhassem aí. Esse é um tema super interessante. Que deem seus likes também. Eu coloquei o link da página da doutora. Ela vai ter mais informações. E vamos ver se algumas semanas, a cada vez que eu vier aqui, se ela tem novas ideias, a gente vai participar aqui e compartilhar ideias com vocês e dicas também de nutrição. A próxima vez, talvez, a gente poderia falar das mulheres, que o efeito é muito parecido, né? Mas vamos ver algumas dietas, então, ou algumas dicas para vocês nas próximas vezes. Mas ela vai querer likes. Se vocês não dão likes ou se vocês até me falam, olha, já colocaram um like na minha página. Então, dêem likes na página dela, dêem likes aqui, compartilhem. Assim ela fica empolgada para continuar compartilhando com a gente. Um abraço para todos. Até a próxima. E sexta-feira eu vejo vocês de novo. Até mais. Tchau, tchau.